Olá, daqui o Manuel Manero e hoje trago-te uma dica muito especial que vejo com regularidade algumas pessoas cometerem este erro e eu próprio se calhar em algum momento também já o fiz embora tente evitar, nós não somos seres perfeitos, somos seres em constante evolução e melhoramos dia após dia com os nossos seres também, mas a dica que eu trago hoje é muito importante porque marca aqui um ponto que é o ponto da tua personalidade, o ponto daquilo que tu definires para ti e esse ponto resume-se a não tentes agradar a toda a gente, ok? Este é o melhor conselho e a melhor dica que eu te posso dar quando segues o teu trabalho, quando fazes aquilo que tu gostas, aquilo que te vende dentro, aquilo que melhor tens dentro de ti, não tentes agradar a toda a gente, vais cair nessa tentação porque vais receber comentários uns estão a favor, outros são contra e tu vais ficar ali um bocado naquela de o que é que eu faço, vou seguir este caminho, vou seguir o outro, deixa lá ver se consigo melhorar aqui um ponto e vou agradar aqui a esta pessoa também, não, isso não funciona. Não funciona porque vais acabar por não agradar a ninguém, porque deixas de ser tu, deixas de ser original e o que é bonito em ti é a tua originalidade, a tua forma de passar a mensagem, aquilo que tu sabes e que mais ninguém consegue fazer por ti, ok? Portanto, a mensagem, esta de certeza que já ouviste em vários sítios, não é novidade nenhuma para ninguém, esta é mais uma forma que eu tenho de fazer chegar a ti a mesma mensagem, mas dita se calhar de forma diferente, se calhar pode ou não te tocar, mas uma coisa podes ter a certeza, à minha maneira, estou a dizê-la, à minha maneira, ok? E é isto que eu te quero passar, ou seja, não tentes agradar a toda a gente porque não vais conseguir agradar a toda a gente. Traça-te ao teu caminho, define aquilo que tu queres para a tua vida, a forma com que tu queres te expressar, não é fácil, ok? Vais cometer alguns erros e é normal no início, mas não tentes agradar a toda a gente, não vais conseguir agradar a toda a gente, ok? Um grande abraço e muito obrigado por teres ouvido e até ao próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado por teres ouvido e até ao próximo vídeo.